Vai pegar e tem que fazer uma vez também, tá sentindo? Tô, já falei com os caras já, só pode dar gasolina, né? Fala aí, galera do Noob Rider Brasil, como é que vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Mais um dia na Nubilândia, galera, vamos lá na casa do nosso camarada, que acabou de pegar uma CB 650R Vamos ver a motoca de perto, de repente a gente coloca uma do lado da outra aí pra dar uma comparação visual E vamos ver se ele deixa a gente dar uma voltinha também, né? Primeira vez do Noob andando numa CB A gente tá aqui com mais de um ano aí de experiência aqui com a CBR, mas é bom que dá pra ter uma boa comparação aí De posição de pilotagem e a ciclística aí da CB comparado com a CBR E é isso aí, galera, pra quem tá chegando agora e não conhece o canal, deixa de se inscrever, deixar aquele like e bora pro vídeo Aí, galera, as motocas lado a lado aqui, olha Muito pouca diferença aqui de uma pra outra Mas a questão do guidom mesmo ali, vamos dar uma volta depois pra ver se A posição de pilotagem muda muito, mas eu acredito que A posição das pedaleiras é a mesma, olha Não deve Alterar muito a ciclística não, mas vamos ver Esse aqui já é o farol gota Modelo 22 Já trocou um retrovisorzinho aqui, ó Rasinha de morcego Dá uma voltinha e já volta Mas trincou como? Caralho, velho Se eu te falar Tava com meu filho aqui O capacete Precisa pegou Peguei do colo e Pum, bateu na quina aí, ó Cara, que azar, cara Faz a pegada sinistra, meu irmão É, galera, eu vou falar pra vocês que a pegada é totalmente diferente, galera A moto parece que tá com guidom aqui próximo ao peito, cara É bem, bem 90 graus a posição de pilotar aqui da motoca, cara É muito diferente, mas muito diferente mesmo Se engana quem Quem pensa que só porque bota a carenagem ali, o semi-guidom A ciclística continua a mesma É muito diferente, galera Eu tenho a impressão que eu tô com Com guidom aqui Colado no peito Tão próximo que fica do corpo Vamos ver ele no reflexo Olha lá, noob retinho Até faz bem pra coluna Fica com a coluna ereta É, galera, acho que o noob vai precisar de uma motoca naked mesmo, hein Sem se desfazer da Da CBR, mas O nosso amigo também tá Tá pegando as práticas da motoca agora Comprou essa moto aqui tem Um mês, um mês e pouco Mas o integrante aí pra família Noob Rider, galera Aqui o canal não foge as raízes Todo mundo que aparece aqui É noob também Não é vergonha pra ninguém, galera A gente Tá sempre aprendendo coisas novas Esse aí que é o Que é o segredo da evolução da humanidade aí, galera É evoluir sempre Mas vou te falar que eu gostei bastante, cara Isso aqui pra viajar deve ser uma beleza, galera Não tô nem sentindo aqui que eu tô em cima da moto, cara Parece que eu tô sentado no sofá da sala É muito gostosinha a moto Rapaz, ele comentou aqui que trincou o painel Olha só que infelicidade, cara Não sei se isso aqui foi ele mesmo Ele tá suspeitando que foi o capacete que bateu aqui Mas não sei Deixa nos comentários aí Se mais alguém teve Caso de painel trincando aí na CBR Eu vi alguns relatos aí Não sei se ele trinca aqui Mas Talvez ele consiga aí na garantia Vamos lá pra com um mês, cara Vai só no pedal Ele não sai Eu comentei com ele do quickshifter Mas ele não Não pegou a mãe ainda Ronquinho bonito Primeira vez que eu vejo a CBR andando O cara com alguém, ó O bicho se empolgou Bonita a motoaca É outra moto, galera Se pudesse eu tinha as duas, né Mas como nós é Um nube meio Desprevenido de dinheiro, né Brincadeira, galera Uma só já tá de bom tamanho, cara Já é uma família Lá vem ele Mas gostei bastante da Da posição de pilotar da motoca, galera Esse aqui pra viagens um pouco mais longas aí Vai ser muito mais confortável Do que a nossa Do que a nossa CBR E atenção aqui é curtir o passeio, galera Ninguém aqui quer apostar corrida Nem fazer top speed, não Cada um no seu limite A ideia é só Sentir a pegada da moto Como eu comentei Primeira vez do nube andando de CB650R A gente tem a nossa CBR aí há mais de um ano Eu vou falar, galera Dá uma sensação Muito gostosa Por isso que eu falo, cara Não tem moto pior nem melhor, galera Cada moto tem o seu O seu apelo É, galera A motinha é bem confortável mesmo Não tem o que falar, não, meu irmão Já tô andando aqui na motoca Deve ter uns 40 minutos aqui Já direto Tô sentindo nada, galera O tubo parece que tá sentado No sofá da sala Fica A opinião do nube Tá na dúvida Entre uma CB e uma CBR Vai usar no dia a dia Vai trabalhar na motoca Ida e volta pro trabalho Vai precisar da moto Pra um uso aí mais Cotidiano Vai de CB, meu irmão Vai ser muito mais Mais feliz A CBR é bonita Tem um visual bacana Mas não é tão prática aí Pro Pro uso urbano Tá aprovado, galera CB650R Do nosso amigo Alex Manzo E é isso aí, galera Um grande abraço Noob Rider Brasil Feliz ano novo pra todo mundo Se a gente não se ver mais esse ano Tá chegando no canal Agora não conhece Não deixa de se inscrever Deixar aquele like Falou